Ó, o like não sabe, ele falou que ia comer só uma fruta, ele disse que ia fazer um videozinho ali com o ring light, aí eu tô aqui preparando comida pra gente, preparando comida não, eu tô botando pra esquentar, ele vai ter uma surpresa quando eu estiver fazendo um negócio aqui, ele vai ter uma surpresa, beleza? Vamos lá, terminar de botar as paradas aqui. Esse gato é abusado. Arroz com feijão carioquinha, aí a gente vai botar um purê de batata que minha mãe fez, esse negócio aqui que eu esqueci o nome, que deve estar uma delícia, e eu vou fritar uns ovos pra gente, vou dar uma temperadinha nesses ovos. Agora eu vou fritar os ovos enquanto ele tá lá fazendo o vídeo, e enquanto eu tô esquentando, comendo de nós dois. Olha só que coisa mais maravilhosa. Ai, 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 ai. Tá bom, o bagulho vai ficar gostoso. Ó, ele já tá quente, o meu tá esquentando. Ó, eu vou falar pra ele que eu vou botar azeite, mas eu vou botar pimenta pra mim, olha essa pimentinha aqui, playboy. Vou botar a pimenta Será que ele vai aguentar? Será que ele vai aguentar a pimenta? Será que ele vai aguentar a pimenta? Aí vou largar a pimenta Da comida dele Eu vou largar Olha só Vou largar a pimenta aqui Vou dar uma balançadinha Pra misturar Bem, misturar Nossa, só o bagulho Essa é a dele, essa é a dele Ih, essa é a minha Agora já foi Vamos, larga, larga Eita, eita, caiu Larguei a pimenta no prato dele Eu tô sentindo o cheiro daqui É ferro Dá-lhe pimentinha Dá-lhe pimentinha Eu gosto sempre de botar orégano nas refeições Vou tacar um pouquinho de orégano aqui Que o outro ali acabou Ah, tem que botar do outro lado Eu vou botar por baixo Porque se tentar botar por cima do ovo Vai ficar mais complicado Então eu vou botar aqui assim Bastante orégano Vou botar aqui pra disfarçar a pimentinha dele Beleza, tá bom E aí eu vou botar os ovos Vou dividir E fazer uma limonada pra nós E aí, meu povo Tô aqui com o Fabiano Eu espero que vocês estejam bem Se não estiver também não é culpa Eu vou guardar isso aí Hoje eu trouxe o Fabiano pra almoçar aqui em casa Sem ele saber A gente deu um anezinho na trilha Eita, botei demais E o Fabiano falou que ia comer uma fruta Mas aí tinha as paradas aqui E a gente já botou logo pra almoçar E aí tá meio torto Mas tá suado Então nós vamos bater um papo aqui Sobre qualquer coisa Sei lá Lá vai, sei lá Abrir o Tinder E aí E aí E aí Eita Tô tomando uma reclamaçõezinha Só aqui Então é isso, pessoal A gente foi dar esse passeio na cachoeirinha lá Gostosinho 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 Só conhece uma restaurante Então os peixinhos lá Que fazem aquela limpeza no seu corpo Aqui, ó É peixe negirinho, meu velho Não conta essa parte Vai tirar assim, ó Sujeira por sujeira Você fica com o corpo limpinho 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 Vai botar pimenta? Não Com pimenta, não Sério? Um torrado Tipo Pra entrar é fácil Pra sair Opa O que você tá fazendo é vídeo? É live? É vídeo, pô É vídeo É vídeo É vídeo É vídeo É vídeo Vou botar uma pimentinha no meu prato Porque eu adoro uma pimentinha Dá só uma Orégano, não é orégano? É, já botei no teu Tá muito bom Fica bom em tudo Botei a pimentinha aqui no meu prato Fabiano não quis Mas eu botei azeite aí, tá? Ah, tranquilo Azeite é bom Quer uma mostarda também? Mostarda? É, mostarda, pô Com a mostarda não Fala aí da nova namorada, vai Pô, nenhum, mano Namorada, namorada Eu tô Tô fugindo, gente Desculpa Eu botei o bagulho ali Tô fugindo De uma dúvida de cabeça Olha Quer comer com garfo ou com colher? Com folher Só aquele pobretão Só aquele pobretão que comer na vasilha geralmente Na mão, né? Na mão, na mão, pessoal Tá, deixa eu ver Falta só o suco E aí, Odi? Tá peludão, cara Ih, respeita o ministério Tá peludão, Odi Respeita o ministério Fala pra ele Sobe aqui, Coutinho Sobe aqui, Coutinho Sobe aqui, Coutinho Agora tu não sobe o mar Fica brincando Com o cordão Não sobe o cacete Demônios Ele pula aí e fica Já era Deitando com o rolo Menor Se vocês tivessem visto o bagulho do bombom que eu vi O maluco tava vendendo o bombom aqui, ó Tranquilo Com uma caixa assim na frente Aí sem querer encostou no No cara que tava lá na frente O outro marro aí, então Meio troncadinho Começou a gritar Com ele aqui, ó Gritou, gritou, gritou Cara, aquele maluco fazia yoga Aquele maluco que vendia bombom Com certeza ele fazia yoga Pô Ele passou aqui com o bumbom Com a caixa de bombom Viu o cara gritando com ele Só soldeu Passou direto Para o outro menor na frente O cara gritando de lá pra cá Com ele A mulher do cara Para, para com isso Para com isso O que que o menor do bumbom fez? Ele tirou a caixa de bombom Assim do pescoço Botou na mão do outro menor Pra reparar lá pra ele, né Voltou Calado Não falou nada Não falou um A E o outro falando pra cá Calma aqui, ó Falando muito Falando muito Ele só deu um soco O cara caiu no chão Fé dentro Aí voltou E voltou a vender Ela vendeu o bumbomzinho dele Tranquilão Isso é carma Carma, mano É carma É carma É carma Ou É Eu esqueci o nome também Quando Tipo O cara O valentão se deu mal O valentão se deu mal Ah, pode ser carma Enfim Quer fazer as honras hoje Ou eu faço? Vamos lá